Vem no diário, não imaginário, a roupa que é dele no ramo ficou Vem na verdade uma vida, que indica a partida, defende da príncia final Que no livro da vida já tá garantida, vem a gente ir na cidade real Quero me ver, quem quer isso da milha, tem com o legado, deixa agora aqui O trago merece, eu tomo o mundo, mano, o time do ramo deixa cair Grandes coisas estão por vir, vai acontecer neste lugar Roda sonora, basta imaginar e ouvir, nova história aí, tudo, tudo pode mudar Roda sonora, grave, médio, agudo, luz oscilatória, definição, tudo Rara, merda, festa, inimigo, calço, são miúdos, gravidade zero Chefe, pegue, curso, coisas grandes, topo, virou-se, falso, lulo Vesto, dor, proipo, botão, no mesmo rumo Este ano, fogos, desfilando pulsos, atenção na porta É o que eu procuro ir Surte, corte, tapa, rebote, sente o cravo, isso é meu detalhe Dá pra louvagem, é Deus, lealdade, me firme em Cristo Não, dos que lá, Deus explodiu, se ouviu, furtiu, diz que compõe as letras é tio Vem brincar e ser a my crew, no Brasil, onde vem você Diferente, feliz peito, ele é que te corretivo, que é Letra mente, independente, mas mentindo, mas segue quem Sou no rap, mas sigo o teste, minhas horas, olha o som De mim esquece que Deus, eu sei que a minha vida é feita uma alfapete Diferente, ponta, gigante, veloz em cada instante Propaganda, voz de Deus nos falante Vem suave, quer pra todo mundo ouvir Dou o rasante na nave, esperando a segunda vinda Big bang, bang, sinal vertes em blitz Criativa vem, ultrapassa dos limites Cada canto do mundo dominando tudo, os meninos piram E o resto não tem, acabou a rir, mano É só isso ou tem, vai? Não, é só isso, mano, vamos chamar a administração agora Ah, não, administração não, ah É lógico Glória, Deus, o Góes é muito mazo, velho Sempre sorridente, muita alegria Eu fiquei sabendo que o Góes tem uma novidade aí pra contar Tem, sim Não tenho, cara Conta pra nós aí, então Então, só pra constar Eu quero editar Eu deixei ela Eu deixei,��ã Eu deixei ela 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 O que é mais? Não vai mais cedinho Problema no vídeo Mas é normal Vamos no Freestyler Batalha lá no continente Vem na beira Eu tô junto com o Zimó Pra começar minha sexta-feira É junto com o Freestyler Tá ligado Tá é o fim Tô fazendo porque em Cristo Meus parceiros tão por mim Vai Eric no bicho Também mete o meu riso Sozinho eu não consigo De um amigo eu preciso Entra aí também Vai Segue vai na lima Todo mundo aí que curte Rapaz, joga lá no clube Tchau É no clima do combo e do clap É amanhã na beira-mar Tem o evento do Conexão Rap É só chegar às três horas lá Só se conectar Na rádio pra escutar Então tá convidado Todo mundo E quer ir só pular Uma hora ou três Ele faz faz tipo um movimento Pra levar a cultura que faz rua Pra falar do amor Daquele que sempre perpetua Aquele que ganha com todo o amor É pra ele que a gente dedica Todo o nosso louvor Fechou, basta É contigo, meu mano Aí, sacanagem Mais um barbudo no Criativa Eu continuo sendo único Sem barba O próximo que entrar não vai ter barba Mas agora você tem namorado A palavra fala que A glória da segunda casa É melhor do que a primeira Quando eu parei pra pensar Quando eu parei pra pensar O que é que precisa ver O que interesse É que vai ficar Porque eles são da vida Além dos meus pais Do que fora Afinal, a palavra Já que todos procuram É nada mais do que a palavra É bom Então, buscar o coração Pra saber o amor E a gente tem eles E a gente tem o amor E a gente tem o amor Foi pela gente Eles se entregou Foi pela gente Eles se entregou Foi por nós, meu cara Apisados do ódio Na minha vida Eu sou todo dia Que é nosso Que é meu saco Deixa eu dar um palco ali Desse toque do vídeo Eu queria chamar a galera Toda aqui na frente Que eu queria chamar Meu mano Lil de Souza Lil Caroso Tiagão Obrigado, Tiago Que a gente vai Ei, 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 ei Se puder, juntar com a mão pra cima Ei, 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 ei Ei, ei, ei Não, eu tô de pé Antes do primeiro buzz passar Mas eu não sei se é precoce Ou tarde demais Espero tempo dizer Não devo me adicionar Tem uma resposta Não chegar então Vamos cala Vivo correndo os céus Voando E a minha rota É o nosso futuro Enquanto o meu jantar Em algum restaurante Italiano com você Menina linda Dos olhos castanhos Mais ou menos Vai escurecer Mais por enquanto A vida aqui é de pirante Esse céu de palpina Mas como será? Não, como seria? Os carros tempos foram bons Mas como eu disse Foram Corre a parte tomando Um i-stick Me batem bem Coloco no tênis E grudir Mas desonfrias Como um filme de tibota Mas não loucas Quanto cartilhação E de bruxo Sem que mais vale Preciso nem do que remete Ah Do que remete Ah Do que remete Ah Faz as cartas Já tô na vez Então é tudo ou nada Então é tudo lá Nem ele vem Nessa cidade Não pode me cegar Não pode me cegar Não pode me cegar Não falta me de uma luz Que se tornou meu ar Ei, ei Diz Passando o país O banho branco Eu fico consumido Por aquilo que eu amo Me sinto aéreo Eu falo Meus verdes e prantos Aí o meu pai Nós andamos Na cara Onde tem o povo Rebando A minha pés E a minha pés São meus cantos Comendo a só Velas Prato indiano Por favor Por favor Me vê mais Existe ao branco Pegando o povo A linguagem supra Reino de escola Uma nova não muda Vamos lá mudar Esportiria quem suma Tô construindo Meu destino Com cruas Duas minhas A cruzade me anula Câmera lenta Pro final simula Extra escuro Com meu óculos Lua Sem escalar De igual meu supra Sei que mais vale Prevenir De repente De repente De repente Mas as cartas Já tô na vez Então é tudo ou nada Então é tudo lá Ah Vem aqui Nessa estrada Pode me cegar Não 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 pode me cegar Vamos desistir No meu mapa E aí Carlos Diz Ei 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 HANGE UP! HANGE UP! HANGE UP! Oh! A gente vai pegar na sua pele, tá ligado? E deixa eu lá! Valeu, ei! Por favor, eu vou passar com a nua de você, Jesus! Vazios sem vida Sempre, sempre a dele vai Morrendo bem com a mente Por dentro sua raiva e cinza A causa é Excepção e like rivalhas unidas Sim, tem falta, mas prefere Boia quando alguém convida Pra me mudar É só você sentir a brisa Que eles vão mostrar Doente o quanto você tem Perfeitamente egoísta E a maquiagem te avisa Ano que o rei na barriga Viver em meio ou mentiras Oito e o dental Mente retrospectiva Sem destino vital Vai comprar subir a vida Falar sem ação No ouvido será vida Preferida, carne sem razão Casa dividida Se a guerra é como uma nuvem O homem com o bando clima Depois da tempestade Reclama que destruiu a vila Vamos de festa, sofrão Poeira em cima Não foi o socorro De logo super a tiover na vida Tenta atento Sentirá a rítmica marítima do movimento Talvez também podes sentir que algo de maligno está sucedendo O vento vai sacudindo, confundindo já pensamentos Lamento de que estás fugindo e estou vendo que te queda já como tierno Estupefacto, te veo de arraso, sem registro, sin rumo, ni raso Putrefacto de casco al mazo, cada vela lleva um rasgo Sobre o mar que dá asco, faz o cielo sinastro Não há delirios, em um mar dá pasto Se sente um bacto e uma botella de libio E o peligro ocorre em cada mal, há um para cada pecado capital E tinta de que me afragar, e la passa com de que chegar ao final Entre divindas e mierdas detecto um espectro no mal Te aspecto o passar, onde o mundo é o mais profundo, se me deixa mal Damas e caballeros, pido calma Se te alarmas, vomitas o arma E prendas vacio como um avião, andas na calma Repito, só grava, de um joaquinho que te salva De Galilão como o alba, crea, viene de Galilão Tava Esse cara é mauco, velho Olha a batida de cara pra te dar uma Vem? Somos um e nós, tamo junto É nois, mano Vamo! 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 Obrigada.